E aí pessoal, beleza? Silva Neto falando mais uma vez e diretamente para o canal Missão Mundo. No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para você que deseja fazer a sua primeira viagem de moto para o exterior. Então fica ligado após a vinheta. E aí pessoal, é o seguinte, antes de dar as dicas eu quero dizer o porquê que eu fiz a minha primeira viagem de moto para o exterior. Porque é o meio, desculpa até fazer esse vídeo e falar disso agora, mas é meio que um desabafo para o pessoal ficar sabendo algumas coisas também. Ah, assim, não é muita gente, por incrível que pareça, que me pergunta o porquê eu fui de moto até o Atacama. Mas eu sei que tem muitas pessoas que imaginam o porquê eu fui. E agora eu vou falar o porquê eu realmente decidi ir de moto até o Atacama. Antes de eu ter moto, antes de eu ter habilitação de moto, eu tinha, eu criei a vontade de sair do Brasil. Ainda eu tenho essa vontade, mas antes ela era muito maior do que é hoje. Então eu comecei a procurar alguns lugares que tinham IDH melhor do que o do Brasil. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, que ele mede o quanto um país é desenvolvendo, desenvolvido, vendo assim os aspectos humanos, qualidade da saúde, educação e outras coisas. Então eu vi que, obviamente, países da Europa, tem o Canadá, Nova Zelândia, Austrália, vários outros países. Só que na época, como as minhas condições eram não muito boas, como ainda é, então eu resolvi dar uma olhada em países da América do Sul. E eu descobri que o Chile, ele tem o melhor IDH da América Latina. Ele tinha e ainda tem. Os dados que estão aparecendo aqui do lado, são os dados atuais, da última pesquisa, que eu dei uma olhada lá e vi que esses são os atualizados, beleza? Então eu vi que o Chile era um país muito desenvolvido, então eu falei, se for para ir mudar para um outro lugar próximo, já que eu não tenho condições de ir para longe, então eu vou para o Chile. E eu tinha já também uma vontade de comprar uma moto. Então eu não sei bem ao certo em que momento da minha vida eu juntei essas duas vontades e eu não sei que foi ainda, que veio e eu resolvi fazer essa loucura. E o interessante é que, como eu falei, eu não tinha habilitação e não tinha moto. Então eu comecei todo o meu planejamento a partir da habilitação de moto. Então esse planejamento, na verdade, começou, se eu não me engano, em 2013, certo? Então eu escrevi, eu escrevi tudo. Pesquisar a moto, o valor da moto, quantas vezes dava para fazer, como que eu ia pagar, tudo, 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 tudo. Então foi em 2014 apenas que eu consegui comprar a moto. Aí eu tinha tirado a habilitação, comprei a Ninja 300, aí depois eu comecei a fazer o roteiro direitinho de como seria para ir até o Chile de moto. Então, para você que acha que eu fui por outros motivos para o Chile, você está completamente enganado. E eu digo outros motivos porque de 2014 para 2015 aconteceram coisas muito ruins na minha vida. Ruins do tipo... Péssimo. Terrível. E não é nem um pouco de exagero. E a última coisa que aconteceu foi eu ter saído do meu trabalho. Então eu saí do meu trabalho em fevereiro de 2015, eu fiquei seis meses desempregado e eu peguei o dinheiro que eu tinha e fui viajar. Então para você que acha que eu fui fazer essa viagem porque eu estava triste, desanimado com as coisas que estavam acontecendo na minha vida, você estava muito enganado. Eu já tinha planejado essa viagem há muito tempo atrás. Beleza? Fica a dica. Então eu vou falar agora sobre o roteiro em si. Sobre o roteiro não. Então vamos falar agora sobre as dicas em si. É porque o roteiro é justamente a primeira dica que eu tenho para dar para vocês. E eu vou fazer o seguinte. Tudo que eu vou falar aqui hoje, tem uma lista aqui de tudo que eu preciso falar, vão ser detalhadamente explicadas nos vídeos posteriores. Eu vou fazer um vídeo dizendo como que eu cheguei à conclusão para fazer isso que eu vou falar. Beleza? Então vamos lá. Então a primeira coisa que você tem que ver na sua viagem, que é muito importante, é o roteiro. Então defina bem o roteiro que você vai fazer. Como eu disse, eu vou explicar direitinho como criar um roteiro para uma viagem ao exterior de moto. Então vamos lá. A listinha. Eu vou dando uma olhada aqui, beleza? Então me desculpe. Primeiro, roteiro. Segundo, preparação física. Essa preparação física não é só você sair correndo, fazer alguns abdominais e flexões. Certo? Eu vou explicar. Vai ter um vídeo direitinho que eu vou explicar qual está sendo a minha preparação. Tanto física quanto mental. Equipamentos de moto. Então eu vou mostrar todos os equipamentos que você pode colocar na moto para fazer uma viagem mais confortável e mais segura. Eu não sei se eu vou colocar todos, mas eu vou colocar a grande maioria, os essenciais, os necessários. Fechado? Principais destinos da viagem. Pode parecer meio estranho eu colocar esse tópico nos vídeos posteriores. É explicar isso. Mas acreditem, é extremamente crucial e eu vou dizer o motivo no vídeo que eu vou falar sobre. Tracking pelas Américas. Esse tracking pelas Américas é um vídeo que eu vou falar sobre todos os trackings que eu vou fazer pela América do Sul, Central e Norte. Que além de escaladas vai ter as trilhas e os trackings em si. E eu vou dizer exatamente o que você precisa saber sobre esses trackings que eu vou fazer. De uma maneira bem resumida é lógico, porque é uma quantidade enorme de informações. E as informações eu vou gerar também na própria viagem. Aí depois eu vou começar em uma série de vídeos sobre equipamentos. Tanto para trilha e tracking, quanto para vestuário, quanto para moto também, alguns outros acessórios. Então o primeiro vídeo que eu vou fazer de equipamentos vai ser sobre barracas. Sobre qual barraca você deve utilizar em uma viagem dessa. Depois no outro vídeo eu vou falar sobre isolantes térmicos. No outro eu vou falar sobre sacos de dormir. Eu vou falando agora, cada item que eu for falando é um vídeo que eu vou fazer. Então sacos de dormir, kit de cozinha, mochila cargueira, mochila de ataque, botas e meias. Roupas para frio, roupas para calor, vestuário para motociclista. Um dos vídeos mais importantes são os documentos necessários. Então vai ter um vídeo exclusivamente falando todos os documentos necessários. E no vídeo posterior eu vou falar sobre um dos mais importantes, que é o passaporte. Então eu vou explicar tudo direitinho de como tirar o passaporte e quando tirar o passaporte também. Vou falar quanto tempo durou, quais foram os trâmites e qual foi o valor pago. Se você vai fazer uma viagem para os Estados Unidos, você também vai precisar de visto. Então eu vou mostrar como que foi para eu conseguir tirar o visto americano. belezura, se eu conseguir ou não também, porque há o caso de eu não conseguir o visto. Então vamos ver. Vou mostrar tudo para vocês direitinho. E o último vídeo da série de preparativos será o vídeo Alaska. Esse vídeo vai ser o último vídeo sobre preparativos que eu vou fazer. Eu vou dar uma olhada aqui na data. Só um minutinho. Esse último vídeo, a Alaska, vai ser publicado no dia 30 do 3 de 2019. Então, um pouco antes de eu fazer a viagem. Então eu espero que vocês acompanhem toda essa série de vídeos. Porque, como eu disse, eu vou explicar detalhadamente o máximo possível de coisas. O máximo possível de informações de uma maneira também bem resumida. Que vocês consigam entender e ter as informações necessárias. Fechado. Esse vídeo eu ia fazer um pouco mais longo. Eu ia contar a minha experiência. Como que foi no deserto da Tacama. Como que foi a minha experiência na viagem de moto até lá. Mas eu decidi que eu vou contar essa história nesses vídeos que eu vou fazer também. Porque fica uma maneira mais fácil de vocês entenderem o porquê eu cheguei às conclusões que eu cheguei. O porquê eu defini o roteiro do jeito que eu defini. O porquê eu escolhi o equipamento que eu escolhi. Porque são todas escolhas baseadas em experiências anteriores. Então isso é uma das coisas mais importantes e uma das dicas também mais importantes. Então, para você que está aí do outro lado e que deseja saber tudo isso para fazer a sua primeira viagem de moto. Acompanhe todos esses vídeos que você vai ficar pronto, preparado para a sua viagem de moto ao exterior. Fechado? E lembrando que semana que vem vai ter uma super entrevista. Que é uma entrevista com uma pessoa bem especial. Você está vendo aí. Você sabe quem você é. Então, com uma pessoa super especial. Que ela vai contar para... Ela, ela vai contar para a gente como que foi a experiência do seu primeiro mochilão. Ela saiu aqui de São Paulo. Foi até Santiago, no Chile. Desceu até Torres del Paine. De ônibus, de carona e a pé. E ela voltou para contar as suas experiências. Então, semana que vem, não perca. Terá um vídeo de duas partes também. Então, a primeira parte, semana que vem. Vocês vão gostar da pessoa. Ela é muita gente boa. E se você deseja contribuir com o projeto Missão Mundo, é muito simples. É só entrar no site www.vaquinha.com.br Lá você pode fazer uma doação de qualquer valor. Não importa qual seja o valor. Lembrando que, acima de R$4,00 esta doação, eu vou enviar este adesivo como agradecimento, presente, brinde. É só mandar o endereço, porque senão não tem como eu mandar, né? E se você deseja contribuir de uma outra maneira, óbvio que você pode. É muito simples. É só curtir a página Missão Mundo no Facebook, seguir Missão Mundo no Instagram e, óbvio, claramente, curtir, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal. É muito simples. E se você deseja mais informações sobre trilhas, trackings, viagens de moto, dicas em geral, é só você entrar no site Missão Mundo. Todos os links estarão na descrição deste vídeo. Então, não perca a oportunidade. Clica lá, curta, compartilhe, se inscreva e siga Missão Mundo em todas as redes sociais. Antes de fazer o fechamento, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos que quase eu esqueci, mas vamos a eles. Então, eu quero agradecer ao Vinícius Amaral, Gerson Borba, Carlos F. Mastella ou Masteia, não sei como se fala, e também ao Danilo Delfino Amaral. Muito obrigado a vocês que se inscreveram no canal e é dessa maneira que vocês ajudam ao projeto Missão Mundo. Então, pessoal, muito obrigado de verdade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão, é só colocar aí nos comentários. Fica aqui o meu muito obrigado por você ter visto este vídeo e fica o convite para a entrevista da semana que vem. Vai ser uma entrevista super legal, com dicas super importantes de verdade. Então, pessoal, um beijo e um abraço a todos. Missão Mundo, até a semana que vem.